A CIDADE NO BRASIL 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 Bate de novo, vai envolvendo aí. Pega no boteio. 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 Tranquilo. Certa ele. Pega no boteio. Isso aí, vai no boteio. Vai no boteio. Vai no boteio. Vai na posição do fio. Vai para a direita. Acredita na direita... Dá um jab antes. Essa é a doba lá. Dão falso. Vai lá agora. Fala simpatia Pessoa Pessoa Barriga, barriga Pessoa 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 Vem pra cá Passa Vida 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 Colre 지역 Lá 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 Isabel, filma aqui, filma aqui porque aqui não é possível. Vida fina, mas estou vendo já, espero dar o início. Ele não está jogando jab, é o que você quer, cara. Repete, vamos, vai entrar aqui. Vai acertar o mesmo, não sei o que está tentando. Nada sem resposta. Vamos, pega no copo. Ele me contou, eu quero a onda, pessoal. Solta, solta, solta. Vai fugando, vai fugando, põe a cabeça para fora. Aí, excelente. Vem com direto só para os anjos. Tem que aproveitar esse jab aí. Tem que aproveitar esse jab aí. Esse cara vai morrer. Tem que aproveitar. A joalha, ó. Vai, vai. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Tira a distância. Isso. Explore, explore isso aí, ó. Solta, solta, solta. Aí, vem salta, solta. Vai entrar ali, meu! Tá lá. Tá lá, avançando à distância, viu? Vai dar dinheiro só porra. Vai dar dinheiro só porra. Vai dar dinheiro só porra. Ele tá no fim daí, ó. Pronto! Pronto, soltou. Desco, relaxa os braços. Pronto, solta. Pronto, solta. Acredita. Trabalhava, vamos sem valer a verda. Têm que mexer mais na cabeça. Solta, solta. Calma. Pronto, solta. Vamos sair do banco. Pronto. Descansa, descanse, prontinho. Back side, back side, tem que trabalhar. Socorro, 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 socorro. A cabeça para baixo. Cai o gancho, né? Debaixo em cima. Cai o gancho. Mais aviso. Solta o braço. Isso, isso. Vai embora, vai jogar. Isso, Marcos Saldesas. Isso, Marcos Saldesas. Isso, Marcos Saldesas. Isso, Marcos Saldesas. Isso, Marcos Saldes. Socorro! No namazinho, Marcos Saldesas. Puxa o round. Puxa o round. Puxa o round. É o último, João. A Jão é nossa, hein? Bora hein... Isso aí. Isso aí. Vai entrar, hein? Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Desce a boca da cabeça, pega o meio. Mágua direta, por fora. Coloca na mão. Coloca na mão. Aí, ó. Isso. Demorou. De novo. De novo. Pode repetir. Isso aí. E agora? Isso! Abre! 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 Legenda trela aqui. Minha? No. Vamos pegar o outro. Completão blbreaker! Vamos pegar o outro. Coleman. asmis. Espaço! Basque! Faço,itional,erto. E semakter,office. Basque! Foi! Tipa! Caio ta! Os balançam dois tempos pra descobrir! S saw um artificio ali. Abre o que pode fazer. Bate direita. Bate direita. Bate direita. Vai controlar. Abre, abre. Abre. Bate ombro. Bate direita. Bate direita. Bate direita. Bate direita. Skip, esquip. Bate direita. Bate direita. Bate a mal. Bate ao lado. Abre o attiro. Bate ombro. Bate ombro. Bate ombro. Bate ombro. Passe. 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 Para a garganta. Fala de novo, vai de novo. Prevente. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo, isso. Fala da garganta. Fala da garganta. Agora no governador. Fala de novo. Fala de novo, é bom. Agora bolina de boa. Bora campeão, vamos fazer valer a terra, muito trabalho com o Guilherme, fala só um gol. Vamos! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Ele é esse o meu amor enquanto a mulher Ele é um homem de uma obra Hoje o ensino nos pões O meu espírito é o que você está no pão Hoje o ensino nos pões Hoje o ensino nos pões Amém.